Do meu ponto de vista, a importância dessa ancoragem, como eu chamo, ancorar a política para o complexo econômico-industrial na Nib, ela tem uma vantagem mais ou menos óbvia. Ela confere, digamos, uma relevância e uma estabilidade muito maior, potencialmente, a essa política, a essa estratégia que se está lançando. Ela está dentro, digamos, de um, vou botar isso muito entre aspas, de um projeto de país no plano industrial, que até então não estava. Agora, isso coloca também um desafio que é evidente. Nós tivemos, durante os dois governos Lula e o primeiro governo Dilma, três políticas industriais. E agora temos a Nib, que é uma nova política industrial. Portanto, essa estabilidade na ancoragem depende da estabilidade da âncora. Se a gente for pensar na China, por exemplo, que virou uma espécie de paradigma, ou de índice de boas políticas de longo prazo, a gente vai ver que políticas industriais se desenvolvem, a unidade analítica é quase década. E, efetivamente, a gente não tem isso no Brasil. De qualquer maneira, deixar de pensar em políticas industriais pela nossa instabilidade, não seria a melhor solução. Então, esse, do meu ponto de vista, digamos, é a novidade da estratégia e o primeiro e maior desafio da estratégia, que não depende só dela. Depende exatamente da estabilidade, da proposta da nova indústria Brasil. Eu acho que esse é o ponto básico. Eu acredito, voltando um pouquinho para trás, que essa ideia da área de saúde no governo tratar de política industrial, ela está associada a um fato muito simples. O Sistema Único de Saúde é um enorme comprador, é um enorme criador de demanda no campo de produtos industriais. De serviços também, mas nós estamos tratando mais agora aqui de indústria. Quer dizer, o SUS compra alguma coisa como 25%, são números arredondados e pouco precisos, mas a ordem de grandeza é correta. 25% do mercado brasileiro de medicamentos, mais de 40% do mercado de equipamentos de saúde e praticamente 90% das vacinas. Então, a gente vê que isso oferece uma oportunidade de, fomentando uma política industrial que atenda aos interesses do gestor federal e das outras instâncias gestoras do sistema de saúde, do Sistema Único de Saúde, a gente tem um casamento que é um casamento muito importante. Necessidades de saúde, está certo? Colocadas, enfim, pelo nosso perfil no zoológico, etc., e uma política industrial que atenda a essas necessidades e não apenas às necessidades de um mercado difuso, fragmentado, etc., que é o que fica fora do Sistema Único de Saúde, embora seja muito grande. Mas, digamos, esse casamento é capaz de orientar uma política de compras, de aquecimento de um mercado de acordo com as necessidades de saúde definidas pelo sistema público.